Beleza pessoal, então já vimos aqui um pouquinho sobre o uso dessas câmeras, né? O uso da câmera, muito fácil, agora a gente vai dar continuidade hoje, então domingo, dia 17 de julho, certo? E é o seguinte pessoal, o uso de câmera tem vários recursos aí que a gente pode estar adicionando, certo? Que eu quero estar mostrando para vocês, eu até poderia criar um projeto agora do zero, certo? Para mostrar alguns recursos a mais aqui, não só tirar foto, como também pegar lá na galeria, mas também tem vários outros recursos, por exemplo, que você pode simplesmente pegar pessoal e criar um projeto para câmera, onde você pode dar start na tua câmera, onde você pode, tem um componente específico chamado câmera componente, aqui ó, câmera componente, que você adiciona esse cara aqui ao teu projeto e aí tu pode fazer um monte de coisa, por exemplo, ah, eu quero startar, eu quero dar um stop, eu quero dar um preview, eu quero diminuir a qualidade da imagem, eu quero, por exemplo, mudar a câmera para ser a câmera de frente ou a câmera de trás ou inserir o flash, né? Então, tudo isso aqui tu pode, você pode usar através deste cara aqui chamado câmera componente, que é um componente específico para manipular a tua câmera, tá certo? A gente poderia, eu poderia fazer agora umas duas, três de aulas só trabalhando em cima dele, mas vamos pegar aqui um exemplo que já tem pronto, certo? para a gente não perder tempo com isso, é aqui ó, deixa eu ver aqui, onde é que está aqui, câmera componente, o próprio Delphi, ele tem aqui um câmera componente, certo? Se você, quando tu instala ele já vem esse exemplo aqui pronto, em que você pode, ó, está vendo aqui o uso dele, câmera componente, onde nós temos esse, quando tu insere esse botão aqui, só adiciona aqui a threadzinha, ó, e aí ele já passa a funcionar. Então, o que ele tem? Ele tem aqui, ó, um botão aqui de iniciar a câmera, start câmera, onde a única coisa que tem aqui, olha só, câmera componente, active true. Esse, esse cara aqui, ó, ele, o que ele faz? Ele liga a câmera, certo? E aqui ele, ele joga para o tab control, tab index 1, ou seja, quando você aciona ele, ele vem para esse cara aqui embaixo, ó, ele vem para a câmera preview aqui, ó, ele vem para cá, porque aqui tem um image de câmera, onde ele mostra essa imagem, tá ok? Vamos voltar para cá. Aí nós temos, eu vou mostrar aqui todos os recursos dele, tá certo? Que é como se eu estivesse fazendo um manualmente, é bem simples, tá? Esse stop, o que ele faz? Então, ele dá o active falso, ele para a câmera, simplesmente ele para a câmera, e daí volta para o tab control 0, que o tab control 0 é exatamente essa tela aqui. Então, esse aqui é tab control 0, esse aqui é tab control 1. Veja que aqui, o que ele tem aqui? Ele tem aqui um tab control, ó. A gente já trabalhou com tab control também, e olha só, está aqui bem simplesinho, tá ok? Então, eu vejo que dois comandos simples. Aí nós temos aqui um front e back, tá? Vejo que aqui, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Nós temos aqui, simplesmente aqui, um retângulo, olha só, é fácil você visualizar por aqui, ó. Está vendo aqui? Aqui, câmera type, isso aqui então é um retângulo, em que ele colocou simplesmente aqui dois, um para frente e um para trás, botão direito aqui, ou vai aqui, ó, nos eventos dele aqui, não clique. Então, olha só, pessoal, o que ele está fazendo aqui? Ele criou uma variável aqui, booleana, tá? Para ativar aqui, e dá um camera component active. O que ele está fazendo aqui? Ele deixa falso, tá ok? E aqui, o que ele faz? Esse camera component.kind, aqui, ele pega aqui, tcamera component.kind, front camera. Esse cara aqui, pessoal, é o responsável, então, por definir, então, que a visualização vai ser na parte frontal, tá ok? É só isso aqui. Depois tem esse fill resolutions, que na verdade é uma procedura que foi criada, se eu olhar aqui em cima, ó, temos aqui um, aqui, tá vendo aqui? Foi criada esse fill resolutions, que faz o quê? Vamos clicar nele aqui. Tá aqui o método dele. O que ele faz? Ele verifica, então, aqui, ó, as capturas disponíveis, tá ok? As resoluções disponíveis para cada câmera. Então, ó, aqui, ó, disponíveis, capturas. Então, o que ele faz? Temos essa variável lsettings aqui, que é lá, um array, certo? Do tipo tvídeocapturesettings, onde ele limpa e depois ele joga, exatamente para esse array aqui, ele joga, então, todas as resoluções, da baixa até a mais alta, tá ok? Então, ele vai jogar tudo, depois a gente vai testar no computador para mostrar para vocês como é que funciona isso aqui, tá ok? Então, tá aqui, esses dois. Depois nós temos aqui as resoluções, depois eu vou mostrar, vou mostrar o que é isso aqui no celular para vocês verificarem. O que que faz esses caras aqui, por exemplo, o quê? Eu quero, dali a pouco, tu tá com pouco espaço, tu quer uma resolução menor. Então, tu vem aqui. Vamos ver aqui, clicar nesse LOW aqui, um clique. O que ele faz? Ele altera a qualidade para baixa qualidade. LOW, né, baixa qualidade. Esse change de qualidade aqui também é um método que foi criado. Se tu olhar aqui em cima, ó. Também é um método aqui, change resolutions aqui, esse aqui, ó. Que passa, então, aqui, uma TV de capture, uma nova qualidade que é do tipo TV de capture qualidade. Então, é esse método aqui que foi criado. E aqui, o que que ele faz? Simplesmente, ele vai deixar falso e vai fazer com que a qualidade da câmera receba essa nova qualidade, certo? Essa nova qualidade, então, vai ser exatamente essa que a pessoa selecionou aqui. Então, vamos selecionar esse médium aqui. Então, ele, o que que ele faz? Ele altera passando com o parâmetro a média qualidade. Aí, a alta, chama aquela alteração passando alta qualidade, certo? E qualidade de foto, passando a qualidade de foto que seria super alta aqui, tá ok? Aqui, ele joga para dentro desse LB current resolution, então, a qualidade. Toda vez que você alterar, ele joga para esse componente aqui, essa qualidade, tá ok? E, por último, aqui, show, ah, sim, show current resolution, tá vendo aqui? Então, esse cara aqui, ele joga, ó, caso a qualidade da minha câmera for, for foto, for a menor, então, ele vai jogar, então, para o teste, o foto. Então, ele vai ler, então, a qualidade, certo? Se for ele, ele vai jogar a foto, se for a outra, e assim, por diante, ele vai jogando todas as opções aqui, tá ok? Para finalizar, nós temos aqui o on aqui, simplesmente que ele ativa aqui, aqui o meu flashzinho, né, a luminosidade aqui, off, desativa, e esse aqui, ele deixa de forma automática, conforme está escuro ou não. Então, é um componente que tem tudo aqui, pessoal, bem legal, tá pronto já esse exemplo, vamos, inclusive, já vamos testar ele aqui para mostrar para vocês que realmente, esse aqui já está prontinho, eu vou pegar aqui, desenvolver, desenvolvimento aqui, vamos testar ele aqui no próprio celular, vamos lá, vamos rodar aqui, e agora, vou dar um pause aqui para aguardar ele finalizar esse processo. Já terminou aqui, vamos testar, já vamos abrir aqui, já estou aqui com o meu celular aberto aqui, certo? Veja que é o meu celular, como você pode estar vendo aqui, beleza? Vamos selecionar aqui, ele já abriu, está aqui ele, então, olha só, então, nós vamos abrir aqui a parte da frente da câmera, certo? Olha lá, estou aqui na parte da frente da câmera, certo? Beleza, vamos parar ela, stop, paramos ela, agora, vou pegar aqui a parte traseira da câmera, vamos pegar aqui o back, cliquei aqui no back, vamos dar um start na câmera, estou eu aqui, aliás, ele não pegou a parte traseira, pegou, deixa eu dar um stop aqui, o sabe que tem a parte de trás para frente também, né? Para a câmera? É. Para a câmera final e a... É. Tem? É para ter, né? Sim, tem, sim. Tem, pois é. É, ele não sei, ele não pegou aqui, eu estou usando o próprio exemplo da... Depois eu vou testar no iPhone também, tudo bem. Ele não pegou a parte traseira, mas tudo bem. Aqui então tem as resoluções, tá pessoal, olha aqui, todas as resoluções disponíveis para esse aparelho, que ele pegou automaticamente daqui, antes a gente viu aqui as resoluções, né? F12 aqui, tem um laço que ele faz, eu expliquei antes aqui, teria que procurar aqui para ver onde é que ele está, que ele faz, procura aqui e mostra todas as resoluções. Tá ok? Tudo bem. Aqui nós temos aqui, então, baixa qualidade, certo? Olha lá, está vendo que ficou 320, opa, vocês não vão ver, deixa eu olhar aqui. Está vendo que ficou média aqui, Então, aqui tu escolhe, então, a resolução, e aqui que você vai ter, então, aqui, aqui, eu cliquei em on aqui, quando eu dar o start aqui, conseguem ver que ele acendeu a luzinha, estão vendo aqui? Olha, acendeu a luzinha aqui, vamos dar um stop aqui, e é assim que funciona, tá certo? Então, a única coisa que eu testei aqui nesse slide não funcionou, foi a parte traseira. Vamos testar isso aqui, então, agora, no iPhone. Vamos abrir aqui. Como eu não tenho mais nada aberto aqui, eu vou ter que abrir aqui, eu vou vencer aqui. Vamos abrir aqui, então, aqui, para acessar o iPhone. Claro que isso aqui tudo eu já ensinei aí em detalhes para vocês, então, está tudo tranquilo, né? Vamos acessar aqui. acessando aqui o iPhone, beleza. Já vou ir para o browser, já vou acessar aqui o appledeveloper.apple.com aqui, porque nós vamos ter que criar lá o nosso identificador, certo? Para que ele funcione, então. Isso aqui tudo eu já ensinei de core sortead, vocês já sabem de core sortead, então, a gente vai vir aqui nos meus app, IDs aqui, vamos dar um novo aqui. Eu vou botar, então, aqui, vou botar aqui, então, exemplo, né? Câmera, vou botar só câmera, que é um exemplo específico para câmera, está ok? Aqui, então, vamos botar, então, videoaula Neri, aqui, aqui no bando, a de com, ponto, videoaula Neri, ponto, aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar o mesmo nome que está aqui, câmera componente, estão vendo aqui? Tem que ser esse mesmo nome, então, é câmera componente, certo? Tem que ser esse mesmo nome aqui, beleza? Vamos agora, então, finalizar esse cara aqui, vamos finalizar ele aqui, vamos dar registrar, beleza? Vamos finalizar aqui, então, está criado aqui ele, olha aqui, onde é que está aqui? Câmera, câmera componente, vamos agora, para finalizar, nós temos que criar o profile dele, estávamos todos aqui, né? Vamos criar aqui, então, um novo, vai ser de desenvolvedor, porque eu não quero publicar, só quero testar ele, então, marcamos esse aqui, de desenvolvedor aqui, e já finalizamos ele aqui embaixo, continuar aqui, aqui a gente tem que selecionar, então, esse câmera, que é o que nós acabamos de criar aqui, que é o meu câmera componente, certo? Estou tentando clicar aqui, deixa eu ir para o macro aqui, câmera componente, ok, já está o câmera componente selecionado aqui, já está selecionado, eu vou para o macro aqui, eu vou finalizar aqui, continuar, está aqui então, o meu desenvolvedor, meu certificado, vamos liberar para todos eles aqui, continuar, e aqui eu vou dar o nome aqui, de câmera componente, ok? Então, vamos fazer o download, desse câmera componente, e darmos dois cliques, conforme vocês já sabem, vamos para o Finder aqui, transferências, está aqui o nosso câmera componente, vamos dar dois cliques, eu vejo que ele já abriu o Xcode aqui embaixo, ele já acionou ele, porque já está liberado, para a gente poder testar, ok? Feito isso, voltamos aqui para o DELF, vamos aqui em Project Optimus, vamos aqui em Version aqui, vamos pegar aqui então, todas as configurações, 32 bits aqui, e vamos mudar aqui o bundle aqui, então é com.videoaula.neri.câmera.componentes, componentes, então com.videoaula.neri.câmera.componentes, então sempre é bom você dar uma conferidinha aqui, se é isso mesmo que a gente criou lá no Apple ID, vamos ver aqui, com.videoaula.neri.câmera.componentes, é isso aqui mesmo, ou seja, agora sim estamos prontos aqui, para a gente poder testar esse cara aqui, com.videoaula.neri.câmera.componentes. Feito isso, é claro, o bom seria, se você depois for publicar, já faz também aqui para os 64 bits aqui, para garantir, certo? Eu como só vou testar, estou usando o 32 bits por enquanto, então vamos vir aqui, pegamos o 32 bits aqui, pegamos esse cara aqui, e já vamos, e outra coisa muito importante, já estava esquecendo, aqui no Options aqui, não esquecer de pegar então aqui o 32 aqui, e aqui pegar então o câmera componente, certo? Senão ele já não vai funcionar. Ok, feito isso, vamos rodar ele, para a gente poder testar ele, para a gente poder testar ele aqui no iPhone, veja que já passou aqui embaixo, já passou os primeiros passos, no princípio não tem nenhum erro, já vou abrir aqui no iPhone, já vou abrir então aqui a opção de poder visualizar aqui, deixa eu abrir o iPhone aqui, deixa eu mostrar aqui a tela para vocês, ok, já vou ativar aqui o recurso, que é AirPlay aqui, para vocês poderem enxergar aqui a tela, certo? já mostrou aqui na tela, vamos ver se para vocês já vai aparecer também, ó, oba, já apareceu aqui o meu iPhone aqui na tela, né? Então agora, vamos ir para o lado aqui, e vamos aguardar então aqui, aparecer esse projetinho, ok? Então assim que aparecer, eu volto aqui para continuar, veja que depois que tu pega o jeito, vai embora, né? Só deixa eu conferir aqui, veja que olhando aqui para baixo, dá para ver aqui bem no rodapé, que já passou, já está aqui no, aqui no command line, que já está executando, já está quase pronto aqui, e a gente já vai poder testar, e mostrar isso aqui para vocês. Beleza pessoal, veja que já terminou aqui, certo? Vamos mandar startar a minha câmera aqui, certo? Estamos startando ela, ela pediu aqui, para ter acesso à câmera, vamos dar um ok, vamos liberar então, esse acesso à câmera, veja pessoal, que esse aqui, na verdade, é um exemplo do próprio, esse aqui é um exemplo só do próprio, do próprio Delta, esse aqui não fiz nada, só estou executando aqui, para mostrar aqui o seu funcionamento, ok? Vamos pegar aqui, frente, acesso à câmera, ah, de novo está pedindo, ah, ok, está feio aqui, vamos agora mudar aqui, dar um stop, ok? vamos botar aqui o back, vamos mudar startar, está demorando aqui um pouquinho pessoal, eu não sei porquê, mas enfim, pessoal, eu não sei se vocês viram, porque eu estava olhando só para a tela do celular, e não estava, agora que eu olhei para a tela do notebook ali, eu vi que não estava aparecendo, daí eu dei um pause aqui, então vamos lá, consegue enxergar aqui? Olha aqui, então vamos clicar aqui no front, certo? Vamos mudar startar a minha câmera, certo? Olha ali, está vendo aqui? Está ali, beleza, está aparecendo aqui, o meu computador aqui, enfim, vou usar o stop aqui, voltou para cá, e aqui, você tem aqui a opção das qualidades, eu quero baixa qualidade, eu quero alta qualidade, enfim, de qualquer forma, vocês já perceberam que está funcionando, perfeitamente, aqui também, o meu iPhone, é um exemplo pronto aqui, certo? Quis apenas mostrar para vocês aí, alguns recursos a mais dele, que na verdade, é já exemplo pronto, que já tem aí, é só vocês abrirem, testarem, usarem, e aproveitarem para aprenderem, está certo? Um grande abraço, até mais e tchau!